Em um mundo de Kardashians, seja uma Kate Middleton. Na verdade, você pode ser o que quiser, você é líder para escolher. Mas cuidado para não ser manipulada pelo que o mundo está te oferecendo. Escolha manifestar a beleza real, que a sua imagem possa apontar para os seus princípios, para as virtudes que deseja carregar em si. Mas talvez você tenha se apresentado da forma que disseram que era legal, mas que no fundo você sabe que aquilo te afasta da sua essência. Uma essência de realeza. Para as que querem em Deus, sim, você é filha de um rei. Então, por que não se comportar como tal? Faça com que todos que olhem para você possam se lembrar do céu. Tudo comunica. O seu andar, o seu falar, os seus gestos, os seus apoios. E até mesmo o modo de suportar. Esse vídeo não é sobre políticas públicas ou econômicas, mas sobre resgatar a essência, tanto da feminilidade quanto da masculinidade. Já que o mundão afora vem subvertendo isso daí.